Olá, gente linda, tudo bem? Eu sou a Raquel, eu sou a Raquel, e hoje vamos fazer juntas essa roupa para a boneca. Hoje nós vamos fazer juntas essa roupa para a boneca. Então, pega teu cafezinho, puxa o marrão, buscantecito, um cafecito, tira da banqueta, puxa o banquinho e vamos trabalhar. Nós vamos aclarar cinco, a tex, um nove e meia vírgula sete, um nove e seis coma sete, e gancho, um e meio. E trinta correntinhas, trinta cadenitas. Nós vamos virar na quarta correntinha, contando, né? Essa aqui é uma, duas, três, quatro. Ok, vamos pegar direitinho aqui. E vamos fazer só pontos altos, só lovaretas, ok? Toda la carreira, tá? De uno a uno, não, mas. Ok? E nós ficamos com 28 pontos, 28 paredas, ok? Agora, nós vamos virar, fazer a volta. Nós vamos fazer duas correntinhas, duas cadenitas, e vamos já colocar o ponto aqui, ó, no meio, tá? E eu vou subir, vou fazer um, dois, três, vou colocar junto, tá? E nós vamos colocar no meio, ó, no meio do ponto, ok? Entre as varetas. Toda la carreira, assim. Cheguei aqui no final, fiz toda a carreira. Agora, nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E vamos voltar aqui, ó, no começo. E fazer um ponto, ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete cadenitas. E voltar aqui. E ficou assim, tá? Ok? Vou fechar aqui. Com um ponto baixíssimo. E vamos seguir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E agora, nós vamos passar um ponto e vir no outro, tá? Um, no, opa, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete cadenitas. Passa um. E vem no outro, tá? Vamos fazer toda a volta, assim. Fiz toda a volta. Agora, nós vamos seguir, tá? Sempre com sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E nós vamos fazer agora só em volta, só em volta, tá? Algunas voltas, ok? Trabalhando. E eu fiz sete voltas. Siete voltas, tá? Lembram como que a gente conta, né? Que ele fica enviesado. Nós começamos aqui, tá? Como nós começamos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Essa aqui, nós terminamos, ó. Lembram, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Assim que temos sete carreiras, ok? Sete voltas. Agora, nós vamos começar daqui. Tá? Olha aqui desde onde estamos. Eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou subir seis. Seis cadernitas. Vou virar aqui na quarta correntinha, tá? E fazer um picô. Agora, nós não vamos fazer ponto alto duplo. Mas, nós vamos fazer assim, ó. Pegando no primeiro, no segundo e no terceiro. Vai ficar um ponto entre o ponto alto duplo, né? E o ponto normal, tá? E um picô. Voltando. Pegando o primeiro ponto. Agora, os outros. E os outros. Fazer duas correntinhas. Duas cadernitas. Voltando aqui. Volvendo. E um picô. Tá, ó. Uma laçada. Bem. Busca um nilo, não é mais. Um nilito. A hora é os dois. A hora é os outros dois. Pra ficar um pouquinho maior, tá? E nós vamos fazer sete pontos, tá? Se é ter... Opa. Um nó aqui, aqui. Tá bom? Pra mudar um pouquinho, né? E o picô. Tá? É rapidinho, né? Ó, bem fácil. Tá? Só pra ficar um pouquinho maior que o ponto normal. E menor um pouquinho que o ponto alto duplo. Tá? Um pouquinho mais grande que a lavareta normal. Menor que a lavareta doble. Nós temos dois, quatro, seis, sete. Agora, nós vamos vindo do lado, ó. Vai ser um ponto barrito. Outro picô. Já vamos começar com o picô. Uma laçada. E vamos vir no outro, ó. Tá? E vamos seguir toda a volta assim. Ok? Trabalhando. Terminando aqui. Ó. Pegando o ponto. Eu já vou pegar esse aqui. Deitar ele pra cá também, tá? Ok? E aqui nós ficamos com 16 de esses seis vezes desse ET. Tá bom? Então, nós temos oito leques, tá bom? E ficou assim. Agora, a gente corta. Tá? Fazer duas correntinhas. Cortar. Colocar pra trás. Isso aqui tu sabe, né? A gente sempre ensina, tá bom? Muitos vídeos eu já ensinei. Nós vamos colocar pra trás. E essa parte tá assim. Vamos fazer igual. Só que agora, ó. Notem que nós não estamos com as correntinhas assim, né? Tá? Mas eu vou pegar essa parte bem de cima aqui. Tá bom? Ó. A gente pode pegar nessa ou nessa. Como tu queira. E depois fazer outro aqui. Podemos fazer mais um ou dois. Assim. Tá? Mas eu vou pegar nessa de cima. Nas primeiras, ó. Ó. Notem que tá assim. Eu vou pegar aqui. E vou fazer a mesma coisa. Tá? Igualito. Gostete. Começando com um, dois, três. Vou virando aqui, né? Essa correntinha tem... Essa... Fiozinho teimoso. Quatro, cinco, seis. Virando na quarta correntinha. E começando do mesmo jeito. Tá? Fazendo os sete pontos. Tá bom? Vamos fazer esses aqui. Tá? Falando que é bem de madrugada. Tá notando, né? Que tá até mais silêncio. Eu vou falando meio devagar aqui. Eu já tô também quase... Quase dormindo, né? Tá bom? Ainda tem que ir pra ducha. Tem aquele lá do tchau. Não, não é ido e... Porque não me gusta quando... Antes de ir a minha lacuna. Ok? A lacunita. Antes de ir pro berço, né? Ó, dois, quatro, seis, sete. Tá? Antes de ir pro berço, como eu falo. A lacuna. Ó. Eu tô nesse aqui. Agora, eu vou vindo do lado. E eu vou fazer a mesma coisa que antes, né? Deitar o leque. Acostá-lo. Hacer... Ele picou. Fazer o picô. Ok? Segurar direitinho o ponto. Tá? Vim no outro. Ó. Tá? Tu pode vir tanto aqui, como aqui. Não importa. Tá? Eu tô vindo do lado de cá. E vamos fazer a mesma coisa. Tá bom? Opa. Seguir o ponto, né? Seguir o jeito que a gente fez. E fazer os sete pontos. Ok? E toda a volta. E podemos fazer aqui também, ó. Aqui eu fiz no primeiro. No primeiro. Podemos passar um e fazer no outro. Tá? Se queres, pode fazer no outro também. Vamos trabalhar assim. Ok? Eu fiz quatro carreiras dos leques. Ok? E ser quatro voltas com o volante. Se não acerto. E vou pôr no abanicos como queiras. Tá? E ficou assim. Tu pode fazer mais uma se quiser ou não. Tá? Agora, vamos fazer aqui essa parte de cima e terminar a nossa saia. Tá bom? Vou vir aqui em cima. Tá? Vamos fazer uma correntinha e um ponto baixíssimo. Tá bom? Na cadernita, um ponto deslissante. Ou na cadernita, um ponto deslissante ou desliçado. Depende de onde vives. Tá? Uma correntinha e um ponto baixíssimo. Toda a volta da cintura. Ok? Pisa a volta na cintura. Agora, aqui, vamos fazer um, dois, três, quatro correntinhas. Nós vamos colocar um botão. Vamos poner um botão. Aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Seguir com uma correntinha e um ponto baixíssimo. Tá? E aqui, nós vamos pregar o botão. Ok? E o botão, ó, aqui. Terminei. Preguei o botão. Pusse o botão. Ok? E a nossa saia ficou assim. Agora, os enfeites são até o gosto, tá? Gostador no sonato do gosto. Entro falda, entro podera. Ok? Eu só coloquei as três florzinhas na frente, tá? E a falda. Vamos fazer a blusa agora, gente linda? Vamos acelerar a blusa rapidito e já estará lista. E nós vamos fazer a mesma coisa, né? Tá? A mesma agulha pra nossa blusa com 37 pontos. 37 cadenitas. 37 correntinhas. Vou virar na quarta correntinha, como sempre. Tá? Na quarta cadenita. E fazer de uma em uma. De uma a uma. Seguir toda a cadena assim, ok? Tá? Continuar toda a corrente assim. E nós ficamos com 35 pontos. 35 varetas. Eu separei na metade. Ou seja, nós temos 17 pra cá. De esse 7 pra cá. Esse é o ponto de número 18, ok? É o ponto de número 18, né? 17, 18. 17, 18. Ok? Assim que estamos bem no meio, tá? Agora, nós vamos fazer duas correntinhas. Uma, duas cadenitas. Virar pra cá. Esse aqui a gente coloca pra trás depois, tá? E vamos vir bem aqui no meio do ponto. Vamos subir uma correntinha aqui. E vamos fazer uma correntinha e um ponto baixíssimo, tá? Uma cadenita, um ponto desliçante. Uma cadenita, um ponto desliçante. Toda essa carreira. Eu cheguei aqui no final. Eu vou fazer as duas correntinhas e vou voltar aqui. Ok? E ficou assim. Vamos cortar agora. Fazer uma correntinha e cortar. Ficou assim. Vamos colocar pra trás, tá? Eu quase sempre pego uma agulha mais fininha. Vocês lembram, né? Tá? Me gusta um gancho mais delgadito. Para atrair o hilo para trás, ok? Bueno. Assim, hacemos. Para que não se suelte. E ficou assim. Vamos trabalhar o meio. Ok? Aqui tá o ponto do meio. Ok? Ó, tem um espaço. Vamos passar uma aqui. E nós vamos contar. Um, dois, três, quatro. E no quarto, venimos. Tá? Vamos subir um. Vai pra cá. Dois, três. E vamos fazer dois pontos em cada espacinho desses quatro. Né? Ó. São oito pontos no total, tá? Ó. Sempre duas varetas juntas. Ok? Ótimo. Oito pontos. Nós temos um, dois, três. Vamos vir no outro. Deixando três no meio. Tá? Fazemos uma coisa. Dois. Mais dois. 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 Dois varetas más. E mais dois. Ok? E nós temos oito pontos. Oito varetas. E oito varetas, ok? Aqui já pode tirar. Podemos sacar isso. A janinha, o alfinete, né? Lá de filhas. Vamos fazer uma correntinha. Virar. Ó. Eu vou colocar o ponto aqui. Tá? Em cada um um ponto. Um ponto bonito. Vou vir até esse aqui. Ok? Aqui nós vamos vir embaixo, ó. No meio. Eu vou puxar com o ponto baixíssimo. E já seguir. Com os pontos baixos. Tá muito tarde, tá bom, gente? Tá todo mundo dormindo aqui já. Tá? E ficou assim. Aqui nós vamos subir três. Um, dois, três. Virar. Tá? Fazer o ponto junto. E vamos fazer de um em um aqui, tá? Fazemos quatro. Cinco. Seis. E sete. Fazer sete pontos. Sete varetas. Um na caderneta. Vamos venir aqui a barra outra vez. Puxar com o ponto baixíssimo. Na caderneta. E vamos subir outra vez. E fazer sete pontos. Sete varetas, ok? Uma correntinha. E cortar. Ok? E ficou assim. Agora, nós vamos vir aqui, em cima do primeiro ponto. Do primeiro ponto. Vamos subir um. Dois. E três. Vamos fazer o ponto junto. Uno, dois, três. E vir no meio. Um. Uno, dois, três. E vou seguir um pouquinho mais. Eu fiz cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Carreiro, né? Tá? Agora, eu vou vir aqui, ó. Vou deixar oito no meio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E no nono. E no nove. Eu vou pegar o ponto. Um, dois, três, quatro, cinco cadenitas. Um, dois, três, quatro, cinco cadenitas. Um, dois, três, quatro, cinco cadenitas. Passamos dois. Uno, dois, três, quatro, cinco cadenitas. E vão vir no ponto aqui na frente. Um, dois, três, quatro, cinco. No ponto. E agora, de cinco em cinco, em cada um. Cinco cadenitas, tá? Até fazer toda a volta. Eu fiz em volta, tá? Em cada ponto. As cinco correntinhas. E chegando aqui, tá? Ó, na primeira. E na primeira cadenita. Teremos dez. Dez vezes de cinco. Dez cadenitas. Vamos fazer em volta um pouco agora, tá? Solo, em vuelta. Ok? Com cinco. Uno, dois, três, quatro, cinco. E em cada correntinha, a gente coloca a correntinha, tá? Aqui eu coloquei em cada ponto, tá bom? Ó. Tá? Então, nós temos dez vezes de cinco. Trabalhando. Eu terminei uma manga, eu fiz cinco carreiras. Cinco bolitas, ok? Igual a saia, a gente conta. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem que ter em todos, tá? No começo e no final aqui, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Uno, dois, três, quatro, cinco. Tá bom? Agora, com um ponto aqui, tem um ponto já, vamos fazer dois. No outro, vamos fazer um. É no outro. Uno, dois. No outro, uno. Uno, dois. E toda lá a volta. E eu fiz a volta. Agora, eu vou vir no ponto aqui no próximo, né? Onde a gente começou. E vamos fazer de um em um. De uno a uno em cada espacito. Um ponto, ok? Toda lá a volta. Eu fiz a volta. Agora, eu vou fazer duas correntinhas e um ponto baixíssimo. Dois cadenitas, um ponto desliçante, ok? Dois cadenitas, um ponto desliçante, ok? Toda lá a volta. Agora, eu vou cortar. Faz a volta. E as duas mangas ficaram assim, ok? Vamos começar agora. O acabamento aqui. Tá? Começar desse lado, tá bom? E depois nós vamos pregar um botão aqui, tá? Ok? E vamos seguir trabalhando, né, gente linda? Tá? Aqui é fazer duas correntinhas. E fazer um ponto. Um ponto baixo, tá? Duas cadenitas. E um ponto bajito. Duas correntinhas. E um ponto baixo. Duas correntinhas. Só que aqui, nesses pontos, ó, que a gente fez aqueles dois, eles vão fazer as duas correntinhas e colocar o ponto no mesmo. Passando pro outro. Com um ponto baixo. Duas correntinhas. Um ponto baixo. Passando para o outro ponto. Duas cadenitas. E um ponto bajito. Te cuento que já é de manhã. Na hora da bateria se acabou. De minha câmera. Tuve que ir à ducha e a dormir. Ok? E a hora é de manhã. Tá? E ficou assim, essa parte. Tá bom? Ok? Eu vou passar aqui pro ponto, ó. Pra ele ponto. E eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou colocar no mesmo. Ok? E pro outro. Fazer dois. Duas correntinhas. E pro outro. Tá? Já deve notar que o barulho já tá mais aqui. Né? Ok? Sempre passar pro outro ponto, tá bom? E o ruído já está mais alto, já que é de manhã. Ok? La manhã del outro dia. Ok? Ó. Aqui, eu passei pro ponto. Eu vou vir outra vez aqui embaixo. Tá? Notem que eu tô vindo aqui no meio. Ok? Eu tô vindo no ponto. Opa. Puxando bem, estirando a linha. Agora, eu vou vir pro ponto próximo. Eu tenho que olhar aqui também, né? Porque eu tô fazendo... De olho, vamos dizer, né? Tá? Sem copiar, sem olhar. Só fazendo contigo aqui o trabalho. Tá bom? E nós vamos terminar até aqui. Assim, agora, igual nós fizemos essa parte aqui. Ok? Trabalhando. Eu cheguei aqui, eu vou cortar o fio, tá? Vou cortar ele... Para poner um botão. Ok? Ó, colocar um botão. E tá ficando assim. Tá bom? Eu preguei o botão, tá? Puxei o botão. E aqui do outro lado, tá? Eu achei que ficou muito apertadinho o ponto. Muitas vezes eu deixo o ponto pra fechar, né? Então, eu peguei uma agulha com linha, tá? Uma agulha de costura. Ó, já coloquei aqui. E nós vamos fazer uma casa pro botão, tá? Ó, é bem fácil. Ok? Deixa mais ou menos como as quatro correntinhas. Tá bom? Mais ou menos como nas quatro cadenitas. E vamos, ó, passar por baixo, por trás. Tá lindo. Muitas vezes a gente pode fazer isso. Ok? Tá bom? Ó. Aqui, ponemos o botão. E fica assim. E é isso, gente linda. Tem calcinha que eu fiz de crochê, tá? Ai, calções terridas que hice, essa não é terrida. Pero ai, calções terridas que hice, e o link está na descrição, ok? O link está na descrição. E eu quero te dizer, tá? Que Jesus te ama, tá bom, gente linda? Pra te não esquecer nunca. Jamais. Ele está trabalhando a teu favor, com certeza. Tenha fé, não desanima, ok? Tenha fé, não desista, não desanima, ok? E a nossa roupa ficou assim, tá? Se tu gostou, curte, te inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Se te gostou, dê-me, suscríbete aí no canal, ative o timbre lá, sineta lá, campanita. E a coisa da tequia é vídeos noivos todas as semanas, ok? Lembra que tem vídeos novos todas as semanas, tá? Eu te espero. E vai na minha página no Facebook, no Pinterest, no Instagram, Raquel Gaúcha Crochê, em qualquer uma delas. Tem muita coisa pra te ver e fazer comigo lá. E eu te espero sempre, tá? Eu fico feliz demais quando eu vejo que tem alguma amiga chegando lá. De verdade, eu já falei e repito, tá? É verdade. Muito obrigada pela tua companhia. Muitas graças. Deus te bendiga. Deus te abençoe. Hasta pronto. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto